Nesta terça-feira ocorreu a solenidade de abertura oficial da CIAPA, o Centro Integrado de Atenção a Pessoas Atípicas, localizada em Porto Belo. Criado pelo governo municipal por meio da Secretaria de Saúde, o espaço assume a missão de proporcionar atendimento de suporte multiprofissional às famílias de indivíduos que enfrentam os desafios do Transtorno do Aspectro Autista, o TEA, Transtorno Opositor Desafiador, TOD, e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o TEA. Esse é um espaço extremamente importante. É algo que a gente já vinha sonhando e planejando há muito tempo. É um serviço que a gente não tinha de forma exclusiva para acolher não só os pacientes, mas também os familiares que gostam desse momento. O prefeito Joel Lucinda ressalta a relevância desse marco na história de Porto Belo. A medida que o governo passa a disponibilizar serviços especializados em um ambiente adequado, especialmente elaborado para acolher pessoas que lidam com diversos transtornos. A gente está com uma expectativa muito boa aqui no município, porque as referências eram sempre fora do município. Então as famílias tinham que se deslocar para outros municípios ao redor. E nesse momento a gente tem aqui. E também não havia algo que fosse próprio para determinados graus de autismo, por exemplo. Nível 1 ou nível 2. Então só tinha para casos mais graves. E esse espaço aqui é um espaço que vai integrar a rede de saúde com essa prerogativa de vários níveis de atendimento para a pessoa com autismo, por exemplo. No município de Porto Belo, todos os pais vão ser contemplados com o serviço, mas a busca pelo serviço sempre vai acontecer pela sua unidade básica, do próprio bairro. Então ele vai entrar na unidade básica, vai ter um procedimento com as equipes e depois eles vão encaminhar aqui quando for necessário. O CIAPA de Porto Belo está situado na Avenida Governador Celso Ramos, no centro da cidade, próximo à APAI local. O centro atenderá pacientes que inicialmente passam pela unidade básica de saúde do bairro onde residem. O público prioritário abrange crianças entre 3 e 6 anos, com planejamento de ampliação para crianças com mais de 7 anos, considerando a importância do diagnóstico precoce.